E aí galera fala galera Microsoft na área trazendo para vocês mais um vídeo mano eu peguei um Porsche RGB e o Muntley falou que esse Porsche está sem freio e eu estou na ranqueada meus amigos Deixa o like mano te inscreve no canal porque essas coisas ranqueadas sem freio é só aqui no canal eu tô achando eu tô achando que ela tá carro surpresa que ela tá com uma cambagem esquisita ali eu não sei se ela é carro surpresa ou não sei se ela tá sem freio fodeu deixa o like inscreva-se no canal tem um charameu lá o charameu lá o Marcos ganhou na roleta esse daí hein foi na roleta tá maior que o dele um pouquinho mano eu não tô acreditando que eu vim sem freio não nossa eu não tô acreditando que eu vim com uma ranqueada sem freio não e eu enchi a boca ainda falando eu vou de 918 RGB de Spire deixa eu ver se eu tá sem freio tá sem freio tá sem freio ó tá apertando freio ó tá vendo? mas deu mano o negócio é pontuar aqui atrás vou tentar pontuar aqui atrás como é que... ô véi é só pros pros mesmo entrar numa ranqueada o que que fizeram comigo mano 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 eu não tô acreditando velho eu não tô acreditando velho e eu tô muito mano ainda me agraçaram entre dois caras me jogaram com o Marcos ela tá andando velho se eu não posso andar muito você tá ligado né ai fui lá pro lado da fora da aí ó eu perto o freio ó eu perto o freio ó aí cês tá vendo que o break light tá meu Deus segura aí mas... segura mas... voltou, boa nossa é uma equipe azul velho tem um tempão ah fudeu não tem como pegar bate de lado mesmo tomou punição? tombei ai meu Deus do céu velho ai o Marcos jogou o que sabe não eu tô pontuando ainda velho você quer o que? bate que eu tenho alguém pior mano nós vamos ter que ganhar aí ganhando 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 eu não acredito velho na hora que eu peguei ela aqui velho lembrando vocês mano que a gente faz live tá eita o cara tá vindo o carro do cara não anda ó passei mais um passei mais um boa mas um mais um ainda que isso? ah véi me respeita eu sou o quem bloque do bagulho mesmo me rodaram e me jogaram tudo pegue então pegue então sem freio viado me estressei ponto me respeita rapaz na próxima eu faço alguma coisa ahn? olha lá os caras com freio os caras com freio e não pontuaram velho como é que pode? os caras com freio mano eu não to acreditando que eu to na riqueada sem freio juro pra tu não sério? e eu ainda pontuei? ahn? dei meu jeito o moleque consegui mestre rumo ao mestre agora agora sensei como é que fala o Lodge vou nessa ai meu filho vixi vixi o sensei ta orgulhoso o sensei ta orgulhoso bota casaco tira casaco bota casaco tira casaco ai agora bota freio tira freio ta legal? não meu Lodge bota freio tira freio exatamente sem freio de novo meu irmão ai agora é mata agora não tem parede mais não fodeu viu agora é a árvore e eu to em primeiro não agora eu tenho que fazer alguma coisa sou obrigado lepe mete o pé não quer nem saber não sela também Lloyd vai embora samuca mantei fica comigo aqui pra ajudar a roubar bora 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 noens bora Eu tenho que comprar essa merda aqui, né? Acho que é melhor eu botar aqui pra filmar. O carro, o carro, o carro, o carro. É, acho que eu vou lá junto pro Mike vai dar ruim. É. Mas você sempre tá ganhando, velho. Ô, véi. A gente só ganhou... A gente ganhou... Eu consegui pontuar aquela porque tinha parede. Aqui não tem parede, não. Aqui vai direto, né? Aqui o carro vai ao infinito. E além! De rua não tem parede. Lá tinha parede porque era na cidade. Eu tenho o freio de mão, Alex. Ah, eu tenho de novo, cara. Ah, vai reto, filho. Com freio de mão, sem freio de mão. Só tem torno por torno, quase que é no meio. Tô ferrado, velho. Aqui não dá pra... Não dá pra me acelerar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, eu tô tentando. Diminui a max da própria primeira. Carro vai travado. Carro bateu! Carro, vai! Eu gosto de fazer. Não tô. Essa aqui vai dar ruim. Olha, passa a direto. Ou a wave top. Tá atrás de mim aí. Eu acho que é... Não, essa daqui... essa daqui só tá meio perdida não, nós ganhamos ganhamos não, vou pegar um aqui, vou pegar um aqui ainda 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 vai concentrado vai dar NC, Michael? NC do Michael não tem o que fazer amigo, eu to andando de lado se eu tivesse perdido o ponto de controle eu pontuava coisa lógica que eu to falando o cara tava atrás eu tava atrás dele pouquinho ganhamos né ganhamos, ganhamos sem freio ganhou ainda pra graça ta gostei né mano equipe foda que a gente ta quase que eu cheguei nível 11 quase que eu cheguei nível 11 essa daqui eu ganhei muita coisa essa daqui eu ganhei muita coisa mano, meu deus do céu vou corrigir essa poxa agora porque essa poxa aqui não pode ficar sem ela é muito boa ela é muito boa ela é maravilhosa ela é maravilhosa pra isso aqui eu ia te falar antes de ter pegado o carro não é mas é porque a live ta com delay então acho que cê não chegou não teve tempo né o suficiente é ai galera ó, cês tão falando ah não Michael, o Michael ta zoando não velho eu peguei sem freio mesmo aqui ó ó o break light ligado ó ó ó eu não sei como é que eu li não, é que o break light ta ligado aqui ó meu dedo ta apertado velho ela ta acelerando ó tô mostrando pra depois ele falar eu não sei o que mentiu, menti não velho eu corri sem freio mesmo o bagulho deixa eu botar o aqui ó, aqui ó cê ta vendo aqui ó pressão 0% vou aumentar essa porra aqui ai 100 já ta bom vai no TCE vai no TCE ai véi ó véi, posso falar uma coisa pra vocês esse carro é tão bom tão maravilhoso agora tá ferrado esse carro aqui é tão maravilhoso que se eu tivesse com freio eu tava brigando ali cê ta ligado né com certeza então deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho se você gostou dessa brincadeira aqui deixa ai nos próximos comentários ai o que que cês querem que eu traga aqui na ranqueada valeu